Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal Pra falar a verdade não é uma gameplay inegulizada como vocês vão estar vendo de fundo aí cara É um novo vídeo de um COD Black Ops 3 né, um suposto COD Eu acho que é fake esse vídeo, mas eu decidi trazer para o canal Para vocês estarem vendo e também deixando a sua opinião sobre o que vocês acham Esse vídeo tava lá no Facebook gurizada É o primeiro vídeo de rumor que eu tô trazendo pro canal Esse é o segundo vídeo que eu tô vendo sobre algum COD, algum rumor e tal Pra quem não sabe tinha um vídeo no Facebook rolando também Num tal do COD Borderlines Eu acabei não trazendo pro canal né cara, eu não tenho muita experiência de falar sobre rumores e tal Pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês gurizada Se você receber algum vídeo de rumor, alguma coisa sobre COD, cara Mande pra mim cara, com certeza eu estarei fazendo o vídeo E estarei falando o nome de quem tiver mandando pra mim o vídeo aí, beleza gurizada É muito fácil de mandar o vídeo, pode ser no Facebook, Skype, Twitter Ou até mesmo no canal aqui, você deixa o link aí que eu estarei vendo E se for uma coisa plausível, eu estarei trazendo para o canal, beleza gurizada Como eu falei, o primeiro vídeo de rumor, eu não tenho muita experiência Mas ao longo do tempo eu estarei melhorando aí Pra trazer vídeos melhores pra vocês, beleza gurizada Então era isso, se gostar já sabe, deixa aquele like Favorito pra ajudar a migração do vídeo e do canal E me deixa um comentário que deixaram desse vídeo aí Se vocês acharam que é fake Ou se é possível que seja verdadeiro, cara Eu achei muito simples, cara Eu acho que é fake, cara Mas vai saber né cara Então era isso, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E fui Tchau